Fala, galera! Hoje o papo é sobre uma palavrinha bem pequenininha, mas que não sai da boca e da palma da mão dos brasileiros desde 2020. É ele, o nosso querido e salvador Pix. Pode entrar! Apesar de já ter caído nas graças de boa parte da galera, ainda ficam algumas dúvidas no ar, né? A gente já fez um vídeo explicando tudinho sobre Pix e você pode assistir ele clicando aqui nesse link que tá na sua tela. Mas o vídeo de hoje é pra descobrir se é possível ou não fazer a devolução de um Pix. Vamos lá, então roda a vinheta! É, galera, o Pix caiu como uma luva e facilitou e muito a vida do brasileiro, concordam? É, não é à toa que já são quase 537 milhões de chaves Pix cadastradas pra 140 milhões de usuários. É gente, hein? É chave Pix que não acaba mais. Mas aí, conta pra mim, você já fez ou recebeu algum Pix por engano? Apesar das transferências exigirem várias confirmações, é super possível fazer um Pix errado, tá? E é aí que entra a boa e a má notícia. A boa notícia é que dá sim pra receber o dinheiro de volta em alguns casos. Isso porque os bancos criaram alguns mecanismos antifraude pra evitar transações criminosas. Como, por exemplo, é o caso quando um celular é furtado e tem aí suas contas bancárias roubadas através do Pix, além de outros golpes, né? Por isso, os bancos já conseguem bloquear algumas transações. Se houver fraude, você deve acionar seu banco imediatamente, que fará um bloqueio preventivo de até 72 horas pra verificar a operação. Depois disso, o valor pode ser liberado automaticamente sem nenhum ônus pra nenhuma das partes, caso seja uma operação legítima. Ou ele pode ser devolvido pra conta emissora em até 3 dias úteis, caso se confirme a movimentação por fraude. Mas a notícia não tão boa é que se você apenas errou aí o destinatário, pode ser que o banco não considere uma fraude e você dependa da boa vontade de quem recebeu o valor pra devolver. Aí é complicado, né? Eu não devolvo. Obrigada. Brincadeira, gente. Eu sou honesta. Lembram quando um funcionário da emissora fez uma transferência errada de 318 mil reais? Aí, Natália, isso virou notícia porque o destinatário, quando procurado, disse que já havia gastado dinheiro. E aí, no fim, a emissora entrou com processo e obrigou o destinatário a devolver o dinheiro. Então, sim, caso a pessoa não queira devolver, você ainda pode recorrer à justiça. Mas, pra não ter essa dor de cabeça, algumas diquinhas aí pra vocês. Quando for pagar através de Pix em estabelecimentos comerciais, prefira fazer o pagamento através do QR Code. Quando você for fazer uma transferência, confirme e repasse os dados com o recebedor. E também fique atento ao golpe do Pix, que é muito comum. Tem um vídeo sobre isso aqui em cima, vai lá dar uma olhadinha depois, hein? Aí aproveita já que você tá ali em cima, deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma dica sobre o universo das finanças, combinado? E, ó, em resumo, caso você tenha sido vítima de um golpe através do Pix, fica tranquilo que, se comprovado, você vai receber esse valor de volta. Os bancos estão cada vez mais atentos a esses novos tipos de fraude. Ainda bem, né? Quem vive sem Pix hoje em dia? Eu não vivo mais. Então, conta aqui pra mim nos comentários em que situações você mais usa o Pix. E já sabe o que fazer também, né? Segue as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Um beijo e até a próxima. São quase quinhentos e setem... Quinhentos e... Não sei ler números. Não é à toa que já são quinhentos e setem...